Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. E, gente, mudança de embalagem, tá? Eu gravei um vídeo aí e eu não gostei muito da forma que eu fiz a dobragem. Eu dobrei assim e eu prefiro mais assim porque vai encaixando, gente. E assim fica bem mais baixo. Olha a diferença disso, gente. Esse aqui tá dobrado da forma que eu dobrei aí. Isso aqui é uma dica que eu quero passar pra vocês também, tá bom, gente? Então, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscrevam, ativem o sininho das notificações em todas pra não perder nenhum vídeo novo. E, gente, olha só como fica bem mais lindo o pacotinho assim, tá? Ó, aqui eu botei uma durex, coloquei aqui um mimo, tá? Porque cada joguinho desse eu vou colocar um mimo, como eu falei aí no vídeo anterior, que vocês já assistiram esse vídeo, né? Esse aqui vai logo em seguida e olha só, gente. Muito lindo, né? Fica bem baixinho. E é isso que eu quero porque eu vou ter que mandar essa... Essa encomenda em caixa. Então, desmontando a dobragem que eu fiz. Deixa eu afastar aqui pra ficar com mais espaço. Tô colocando um cheirinho. Esse que eu tô usando aqui é o bambu, tá? Não sei se quando chegar lá a minha cliente vai querer colocar outra coisa, outro cheiro, não sei. Também não sei se isso aqui é pra... Como eu falei aí, né? Não sei se é pra revenda ou se ela vai dar de presente agora no Natal, né? Essa já é a segunda compra que ela faz. Vai a terceira, não me lembro. Mas, olha só, minha gente. Dobra assim, ó. Vem pra cá, ó. Dou uma passadinha aqui a mão, vai ficar bem arrumadinho. E aqui, ó. Põe pra cá. Fecho bastante aqui, ó. Ó, vem pra cá. E aqui eu volto pra cá. Então, fica assim. Vai ficar um pacote baixo, olha só. Tá? Então, aqui eu vou dobrar agora. Faz tudo de novo. Pelo menos agora, gente, eu vou tá mostrando pra vocês com o meu embalo, tá? Que no vídeo anterior eu só dobrei porque eu não tinha feito a foto de capa. Então, eu tive que dobrar eles pra fazer a foto de capa. Ó. Olha só, gente. Que vai assim, né? Sempre tento deixar todos do mesmo tamanho. E o bicho voltou, minha gente. Eu acho que é uma mosca, tá? Misericórdia. Ó. Passo o cheirinho. Venho pra cá. Deixa eu afastar aqui. Ó. Dobro aqui. Dobro aqui. Coloco pra dentro. E venho por cima. E aqui, eu coloco dessa forma aqui. Ó. Deixa eu... Ó. Tá? Aí fica... Olha a diferença, minha gente. Quase, acho que mais de um centímetro, tá? De diferença que dá assim. Aqui eu vou colocar... Esse mimo aqui. Tá? A embalagem que eu tô utilizando é essa daqui, ó. 30 por 45. Comprei aqui mesmo. Na minha cidade. Agora eu vou colocar aqui, ó. Ó. São cinco joguinhos. E pra cada joguinho desse, eu tô colocando um porta-copy. Que aí, se for pra ela presentear, ela presenteia como porta-copy. Se não for pra ela vender, ela vende. Ou ela fica pra ela. Aí vai ficar a critério dela, né? Ela que vai... Decidir o que ela quer. Fazer aqui nos porta-copos. Que, por sinal, são bem lindos. Gente, eu sempre... Pra não deixar esse aqui passando, ó. Eu sempre dobro. E... Passo uma fita aqui. Como ela não pediu pra... Ela pediu pra que eu não colocasse a etiqueta. Então, eu não vou colocar nem o modo de lavagem. Porque o modo de lavagem que eu tenho... Está com a minha loja. Tá? Então, se... Ela for... Fazer vendas. Então, ela vai ter que tirar. Então, eu vou... Só... Ser gastado, né, gente? Porque... Eu paguei muito caro pelos cartões. Então, não vai servir pra ela. Ó. Ainda ficou mais baixo, tá vendo? Então... Já tô com dois aqui prontinho. Agora, vamos dobrar o vermelho. Esse vermelho, minha gente, ele ficou tão pesado. Por conta do fio que eu usei aqui. Não sei. É o... Esse fio... Esse barbante aqui... Esse fio aqui, eu acho que é da Crochética. É Crochética, gente. Mas... Não. Não é Crochética. É Eco Brasil. Lembrei. Tá? É da Eco Brasil. Ele é bem pesadinho. E eu ainda tenho bastante dele ali. Vou estar utilizando o que eu preciso fazer, gente. Eu preciso fazer mais uns três jogos de banheiro pra deixar na minha pronta entrega. Porque a minha pronta entrega, graças a Deus, ela zerou, minha gente. Eu tô muito feliz, tá? Eu tô feliz porque eu consegui vender toda a minha pronta entrega. O que eu vou ter ali ainda é só um caminho de mesa. Esqueci de colocar o cheirinho aqui, minha gente. Eu vou só ter ali um caminho de mesa. Dois, na verdade. Que eu não... Não tive tempo de fotografar ainda. Nem mostrei pra minha cliente. Porque eu acho que se eu tivesse mostrado pra ela, ela tinha levado também, tá? Mas... Acabou que eu... Acho que esse ficou mais alto por conta do fio que é mais grosso. Então, não tem como baixar, né? Ficou mais alto. Até pra entrar aqui no saco, tá ruim. Mas vai entrar aqui. Esse aqui é o ideal pra esse tamanho aqui. Então, a gente vai... Esqueci de botar cheirinho nele, né? Então, vou colocar aqui um cheirinho. Ih, gente. Tá apertado. Tá apertado, mas é esse mesmo. Rasgou. Ai, Deus. Não creio. Não creio, minha gente. Olha só pra isso. Acabou rasgando. Rasguei o saco. Deixa eu ver se eu consigo fazer o que aqui pra poder... Ele não abri. Deixa eu colocar assim pra ver se vai. Acho que tava no lado contrário. Não sei. Mas vamos lá, né? A saga continua, minha gente. A saga do embalo continua aí. Olha só. Vou fazer assim. Pra ficar um pouco mais grosso, né? Pra ele não arrancar. Porque eu não quero mudar. Eu não quero mudar o jeito que eu tô embalando, não. Não é assim. Porque todos os jogos vão assim, bem acomodados. Então, não tem lógico pra eu mudar. E glória a Deus. Consegui. Colocar ele sem... Ó. Colocar esse aqui. Vou colocar ele assim. Pra minha colinha que vai ver de cara que não tem nada no cartãozinho. É apenas um colheto. Agradecendo pelo colhento, né? Pelo colhento maravilhoso que ela é. E se ela quiser... Ela pode até... Ó. Meu... Eu esqueci como que é o nome desse aqui. Carrilho, né? Não sei, gente. Mas ele quebrou. E nunca mais eu comprei outro. E eu preciso comprar. Porque, gente, eu uso tanto isso. E, tipo, é meio que vergonhoso, né? Mas ele tá funcionando. Então, assim, eu não vejo a necessidade no momento de... De comprar um. Agora, agora. Tá? Mas... Futuramente eu vou comprar. Ó. Como fica. Tá vendo, né, gente? Bem embaladinho. Perfeito, né? Então... Deixa eu colocar aqui. Porque ele já foi embalado. Agora eu vou embalar esse maravilhoso aqui. Vou colocar cheirinho. Gente, eu amo esse cheirinho, tá? Comprei pela Shopee. Ele é muito, muito bonzinho. Quero comprar mais. Mas só ano que vem. Esse ano eu não pretendo comprar mais nada. Esse ano é o ano, minha gente, que... Não quero comprar mais nada com relação a... É... Pra mim, tipo, a... Pra cá, né? Pra o ateliê. Que, graças a Deus, eu tô com bastante fios ainda. Meu estoque tá bem. Né? Então, glória a Deus por isso. Então, esse ano... Eu tô focando em outras coisas. Tô me cuidando. Cuidando da minha saúde, né? Então, tô gastando bastante. Porque a gente gasta mesmo quando vai cuidar da saúde. E as coisas do ateliê pra esse ano... Não tô comprando nada. Mas ano que vem, se Deus quiser... Aí eu volto a preparar... O meu estoque, né, gente? Porque... Eu não gosto... Eu tô ficando sem cores ali. Tem cores que eu já não tenho mais. E já tá me dando um desespero, sabe? Porque... São cores que eu uso muito. E que eu não tô tendo no momento... No meu estoque. Vou fazer uma gambiarra aqui nesse saco. Vou sim, que eu não vou perder esse saco, né, gente? Como esse jogo aqui é um jogo bem menorzinho... Então, vai dar pra mim... Colocar ele aqui. Esses sacos aqui, eles não vão ser reutilizados. Com certeza, tá? Minha cliente não vai reutilizá-los. Então, eles vão ser perdidos. Então, eu vou usar... Porque, gente, fala sério. Mas a embalagem tá tão cara aqui. Pelo menos aqui, tá? Na minha cidade tá bem carinha. E sim, a gente precisa tá... Reutilizando tudo, tá? Então, aqui eu venho... Dobro. Faço uma fitinha, ó. Aqui também. Dá uma piquinha aí pra vocês, tá, minha gente? Pra vocês estarem... Vendo espaço na... Nas embalagens de vocês. Pra vocês que enviam pra fora. Então, esse aqui é muito bom. Porque ele também, ó... É uma forma de embalar... Bem mais tranquila, né? Ó. Faço uma fitinha, ele fica todo arrumadinho, ó. Olha a diferença da altura desse pra esse. Agora, tá faltando o último. Que é esse aqui. Agora, a gente vai embalar esse. Vou deixar já as fitinhas partidas aqui, que já me adianta, minha gente. Porque eu tô partindo fita. Então, não tá me ajudando muito. Então, já é uma ajuda aí. Então, vamos lá. Deixa só eu dar aqui pra pôr um cheirinho. Gente, esse jogo aqui, ele ficou muito, muito lindo mesmo, viu? Ficou perfeito demais. Eu amei essa combinação de cores. Ficou muito linda. Já quero fazer outro. Pena que eu não tenho mais esse azul mescladinho. É... Esse mescladinho aqui, ó. Não tenho mais. Eu acho que eu não tenho mais. Mas se eu tiver ali, gente, vou cruzar. E esse fio branquinho aqui, maravilhoso. É barroco, tá? É o branco da barroco. Por isso que ele é tão lindo desse jeito, né? Branquíssimo, maravilhoso. Não tem comparação. Não tem outro igual. Não tem, minha gente. Não, 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 não tem. Deixa eu dobrar aqui a tampinha do vaso. Dá um sorrinho nela também. Ó, tô botando só um pouquinho. Porque lá, se a minha cliente quiser tirar o cheiro, ela tira, né? Porque quando chega lá, ele não vai tá com tanto cheiro mais. Então, ela pode tá assim. Deixando ele no ventinho. E daí, sai todo o cheirinho. Não sai logo, né, minha gente? Porque esse cheiro, ele demora a sair, viu? Ele demora bastante a sair. Então, aqui, ó. É um outro joguinho incrível. Finalizando. Pronto, foram cinco jogos. E eles vão seguir amanhã, se Deus quiser. Eu ia hoje, gente, fazer essa postagem. Ia no... No dentista, que o meu dentista fica bem pertinho do correio. Mas... Eu não vou hoje, porque hoje tem festividade na minha igreja. Tá tudo bem corrido por aqui. É... O grupo de louvor no qual eu passo parte. Então, eu vou ficar muito cansada. Aí, eu não vou... Porque eu vou deixar pra ir amanhã, no primeiro horário, se Deus quiser. Eu vou e faço essa postagem pra minha cliente. Tudo bem de maravilhoso. Lindo, né, minha gente? Maravilhoso. Então, cada pacotinho desse é feito com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, né? É o meu trabalho. São peças que eu amo demais, tá fazendo. Pra mim, é só motivo de gratidão. E gratidão por vocês também estarem aqui. Beijo no coração de vocês e até breve.